Música Nesta sexta-feira o Diário da Região traz um importante alerta para a população de Rio Preto. É um mapa com os locais de maior incidência de furtos e roubos de veículos na cidade. Tatiana Pires, como é que vocês fizeram esse levantamento? O site da Secretaria de Segurança Pública, ele aponta as regiões de cada DP. E foi possível notar que a região centro, da Redentora, Vila Imperial, são os locais onde há maior incidência. De todas, de sete áreas da cidade, 28% dos furtos e dos roubos são naquela região. Vocês escutaram a polícia também a respeito disso? Escutamos. E a polícia fala dos índices de recuperação desses veículos. Explica também como as pessoas podem evitar esses crimes. Ainda em cidades, o publicitário da região lança campanha na capital e ganha fama por incentivar a gentileza na cidade grande. Em política, o Tribunal de Justiça derruba a liminar que mandava regularizar a situação de prédios públicos de Rio Preto sob pena de multa. E agora, Alexandre Gama? Pois é, agora precisa ver, porque sem multa, precisa ver se a Prefeitura vai dar continuidade no processo de regularização, já que são 94 prédios públicos sem alvará. E era uma multa alta? Mil reais por dia para cada imóvel, né? 94 imóveis, 94 mil reais. Em economia, a safra da cana começa com pessimismo para o setor sucro-alcoleiro. Liza Mirella, isso é um reflexo do quê? Isso é um reflexo da forte estiagem que atingiu o país no início desse ano. E sem renovação de canavial, não tem aumento da produtividade. No esporte, a diretoria do Mirassol cria campanha para jogo decisivo do time. Quem vai explicar qual foi a tática dos comandantes é o Uzair Júnior. É, Patrícia, a diretoria quer a presença do público nesse jogo final contra a Ferroviária, né, no sábado de manhã. E para isso pediu uma carga de 7.700 ingressos. Cerca de metade já foi distribuída aí aos patrocinadores e empresas parceiras do clube. E amanhã, nessa sexta-feira, abre às duas horas da tarde as bilheterias para que tenha casa cheia no jogo contra a Ferroviária e que possa, né, essa torcida sair feliz do estádio com acesso à elite no sábado de manhã. O Caderno Vida e Arte traz todos os detalhes sobre um espetáculo de dança que será apresentado no Ginásio do Sesc e é cheio de curiosidades, não é mesmo, Igor Galante? É, isso sim. Amanhã a gente traz como destaque um espetáculo de dança chamado Pindorama de uma companhia bastante conceituada no Rio de Janeiro. Ele tem uma produção muito bacana, tem muita água envolvida, lona, mas ao mesmo tempo é um espetáculo intimista, apenas para 100 pessoas, é gratuito e acho que é uma ótima oportunidade para as pessoas começarem bem no final de semana e como opção cultural. Essas e outras notícias você confere amanhã no Diário da Região.